Terezinha, olha só, Praia Grande foi na temporada passada. Aqui em Miami, eles não aceitam farofeiros. Exatamente, amor, tá? Escuta o que Stuart Little tá falando, tá? Não é... Não existe farofa em inglês. Aqui em Miami, a gente usa cooler. Ela quer saber dessa merda? Eu quero levar meu isopor, minha churrasqueira, minhas bebidas. Eu gosto de cerveja gelada, de estalano. Vai você tomar no cooler? E o ônibus, hein, gente? Vamos fazer a chamada aqui pra ver... Um ônibus... Vamos... E o ônibus? Vamos... Que horas que é isso, viado? E o ônibus, gente? Um ônibus... Eu levanto nesse canto. Tá, tá, tá. E o ônibus, gente? Gente, vamos fazer uma chamada pra ver se tenho mais algum sem noção aqui faltando? Não, pera só um minutinho pra esclarecer. Sim. A gente vai de ônibus. É... Não seria uma limousine? Limousine eu liguei pra pedir. Só que na hora de fazer o cadastro, mandei a foto de vocês. Ele conectou a cara de vocês ao ônibus, gente. Eu não tenho nada com isso. A cara de vocês é coligada ônibus. Peraí, cara. Não tem como a gente arranjar uma parada melhor pra gente ir ou... Bom, com o dinheiro que Terezinha deu, só se a gente for de rabecão. Quer ir de rabecão? Vai ser boba! O ônibus tá muito bom, cabem minhas coisas na tua, meu exopor, meus negócios, churrasqueira, levaram tudo lá dentro. É rapidinho, porque a Praia Beach aqui é rapidinho. A praia daqui é tão perto, igual Meia e Copacabana. 20 minutinhos a gente chega, rapidinho. Só se for de trem bala, né? Porque nada é a 20 minutos do Meier, nada. Não, não. Depende da pessoa que está dirigindo. No caso, quem que vai dirigir? Eu pensei no Ericsson, tá? E cadê aquele menininho que você namora um que é limitado? Gostoso, mas limitado. Então, eles foram procurar os biquinis que eu e Terezinha estamos vendendo de fita isolante. Não, vou te falar melhor, vou te explicar. Eu abri uma empresa de biquini de fita isolante, Jéssica e minha funcionária. O quê? Eu não sou sua... Não sou funcionária. Eu sou sua sócia. O quê? Gente, vocês estão de sociedade? Sem me avisar? Olha, eu só não vou ficar chateada, porque eu tenho certeza que já já você vai estar dando na cara dela. Você não fala uma bobagem dessa, meu amor, porque isso aqui é uma amizade de long, 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 long time. Pô, comadre viu a Jéssica nascer. Vi nascer porque eu tenho a idade dela. Ah, não sei não, amor, sei o dobro. Por isso que eu falo, gente. Esse negócio de misturar amizade com dinheiro é complicado, porque a gente acaba optando sempre pelo mais bonito, mais importante que é o dinheiro, né? E, ó, toma cuidado com a gangue dos biquinis, hein? Pessoal que rouba biquini. Que gangue dos biquinis? Olha aí, Jéssica. Olha o meu sonho. Olha o perigo. Olha o perigo. Vai acreditar em Angel. Ela tá falando isso que tá recalcada, que não foi colocada na sociedade da gente. Claro que não, garota. Tem nada a ver isso. Se eu quisesse destruir alguma coisa, eu contava o que você falou de Terezinha ontem. O que eu falo? Gente, eu não falei nada de Terezinha. Jéssica, você anda falando mal de mim? Claro que não, te adoro. Eu também não entendi nada, Terezinha, nada. Nada. Mas deixa, deixa. Vai dar certo. Vai dar certo. Ai, gente, para. Porque eu tô preocupada com essa gangue dos biquinis. Também, gente. Eu fico preocupada porque aqui nos Estados Unidos os americanos não podem ver o biquini brasileiro que eles querem pegar, gente. Outro dia eu tava na praia, veio um cara com um volume no short, falou, passa o biquini. Eu fiquei, gente... Era um assalto? Não era. Era tesão em mim. Mas eu, quando eu fui ver a dona Jô, eu tava na casa dele, embolada com ele, sem biquini. Sabe, eu passei... Olha, dona Jô, uma barra. É. Coitada, né, comadre? Passou uma barra. Coitada, né? Ah, queria entrar no seu lugar. Falo na casa. Aqui, ó. Vambora pra praia que a gente tem mais o que fazer. Vamos meter o pé. Bora. Os meninos levam esses... É, até de meninos. Vamos dançar mais um pouco, gente. A gente tem mais o que fazer. Gente... Não falei, não falei que a gente tinha a ver um com o outro. Fecheu um tesão em mim. Todo mundo aqui. Tesão em todo mundo, vai. Tesão em todo mundo. Ei, 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 ei. Eu não tenho tesão no Ericsson, não. Se entrega, Marco. Todo mundo tá com tesão em todo mundo. Aonde... É, eu preciso resolver uma coisa com a Jéssica, tá? Menino, deixa de ser burro. Se você me comeu uma vez, não configura traição, garoto. Ai, gente, é muito sem noção, sabia? Então vamos nós dois. Dá licença. Parou. Achei que tava querendo uma cena. Eu quero dupla. Eu quero putaria. A senhorita está me renegando porque você não viu meu sexapio com swing. Dá uma saída pra eu ver. Ah, garoto, sai. Eu, hein.